Eu realmente não me lembro de NINJA HL3 WaiFu Por que estás tão triste? Tecmo, apresenta Aqui e agora O 3 é mais fácil? Bom! Que bom pra mim! NINJA CICIAS HL3 Oh não! Irene! Te conheci há tão pouco tempo, mas te considero tanto Eu matei a Irene? Não! Ela morreu sozinha! Ela caiu daquele penhasco que eu vi, eu estava lá! Não, alguém usou o meu nome e matou a Irene Oh não! Como alguém conseguiu se disfarçar de Ryuha Abusa? Até parece que basta usar uma roupa azul e uma máscara pra se disfarçar NINJA GAYDEN EPISÓDIO 3 O ATAQUE DOS INCLONES TAM 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 ARAUJU BAI Não, pro outro lado Ai Eu tenho que me acostumar com esses controles de Nintendinho Eu fico esquecendo que esses jogos não são feitos pra ser de bom controle Nossa, ele tá me tupindo de... Ok Quando eu falei que eu não era bom em Ninja Gaiden Eu não estava exagerando Eu não sou bom em Ninja Gaiden E eu nunca joguei Ninja Gaiden 3 Essa é a primeira vez que eu estou jogando em Ninja Gaiden 3 Então isso vai ser interessante Vai, 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 vai E... Ok Ok Ok, eu não faço nada do que eu estou fazendo Mas eu imagino que eu esteja indo bem E essa é por todo o dano que eu tomei Não preciso matar você Porque basta eu vir pra cá Bola de fogo pra baixo Show Eu tenho que me acostumar com os comandos Porque eu de fato não estou acostumado Com o controle do Nintendinho Que não é feito pra você fazer comandos simultâneos Tipo, o Nintendinho não foi construído Esperando que o jogador fosse apertar Dois botões ao mesmo tempo Os jogos de gravidez são feitos pra você Anda e ataca Pula e ataca Não pula e ataca ao mesmo tempo Não ande atacando Isso é uma coisa mais que Strider Ficou famoso pra fazer isso Ok Você joga fogo Ok Nós já entendemos qual é a sua habilidade 1, 2, 3 Regra de 3 1, 2 1, 2, 3 Defesa 1 Se eu conseguisse virar no ar Ia ser muito útil Ok Estou medindo a minha distância Praticamente o Castlevania Ok Ok Ah Claro Claro Mas não tem problema Agora eu sei o que fazer Vamos lá Espadinha pra mim, por favor Espadinha pra mim, por favor Obrigado, Ryu Cai no meio Eu tomei dano Vecil Praticamente um speedrun Pula Pula, 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 pula E Strider na veia Tipo O problema de Ninja Gaiden como jogo É que Você não tem muito o que falar mal de Ninja Gaiden Que por mais que ele seja absurdamente difícil Esse ataque é quase inútil Beleza Por mais que ele seja um jogo difícil Ele é apenas isso Ele é difícil Ele não é 100% injusto Ele é injusto de um jeito especial Que jogos de Nintendinho são injustos Eu to tomando tanto dano antes de chegar no chefe Que eu acho que qualquer um que sabe jogar Ninja Gaiden Deve estar morrendo de vergonha de olhar pra mim agora Mas tudo bem Ok Não vira as costas pro cara Não dá pra virar no ar, porra Isso Pula no fogo, seu animal Duas vezes Isso É um gênio Ah, delícia de sal agora Eu tô salgadinho agora Tipo Eu não consigo ficar com raiva Eu consigo ficar com raiva de jogos como Lion King e Pinóquio Porque os jogos são mal feitos A dificuldade deles é mal feita Tipo Lion King é até um bom jogo Mas a dificuldade dele é estúpida Porque é um jogo pra criança E ele é enganador nesse sentido Não há criança que conseguiu jogar Lion King Sem se frustrar Porque o jogo é frustrante pra caralho Ninja Gaiden, no entanto Ele não finge ser pra criança Você sabe o que é que você tá jogando Você é um ninja fodão Numa era de filmes de ninja fodão Passando na televisão Então faz sentido que o jogo seja difícil Porque você tá se sentindo fodão Mas o jogo é super exigente com o jogador Então você não se sente traído Quando o jogo fode com você Você se sente apenas que você não é bom o suficiente Nesse sentido Ninja Gaiden é de fato O Dark Souls Dos jogos de plataforma E mais uma vez eu faço uma menção Toda vez que eu gravo uma sessão de jogos Do... Do... Clube do videogame Existe uma menção irônica Dark Souls Araújo ganancioso Eu tô muito ganancioso Cara A ganância de causar dano Tá tremendo Porque eu tenho que ter paciência Jogos que tem timer Eles acabam com a minha paciência Eu não sei lidar com o timer Eu detesto jogos que me dão timer Porque eu não fico ali pronto pra reagir o tempo todo Eu tenho muito tempo pra matar esse chefe Eu não preciso correr É só achar o ritmo É só achar o ritmo Aqui ó Um, dois, três Pulei errado Eu sei que eu pulei errado Ó Um, dois Ó De novo E aqui ó Aí você vai fazer Um, dois, três Um Dois Três É fácil Esse chefe é muito fácil Cara Eu que tô sendo imbecil E ganancioso Olha lá Um, dois, três É só isso que tem que ser feito Aí Olha que chefe Um fácil Como é que alguém vai ter raiva De um jogo como esse Não dá pra ter raiva Será que o Araújo Ou Dark Souls Os Pro Streamers Praticamente Praticamente Você é muito bonito Pra ser o Ninja Gaiden Eu sou o Ninja Skies Ninja Gaiden Active 2 Vamos até o game over Nós vamos até o game over Já vi que eu vou me fuder Nessa fase Eu não preciso fazer nada Pra saber que eu vou me fuder Nessa fase Porque eu tô vendo a areia mover disso O que significa Pule e ataque ao mesmo tempo O que significa Hum Ninja de areia Zumbi de língua pra fora Hum Pro Streamer Vai Avança Ninja Gaiden Isso Vamos Agora virou Ninja Gaiden Agora Agora é Ninja Gaiden Agora virou Ninja Gaiden De verdade Agora eu reconheço Esse Ninja Gaiden A primeira fase É aquela fase Que você dá pro seu sobrinho Jogar quando você aluga o jogo A segunda fase pra frente É quando você joga Ninja Gaiden De verdade Vai Ninja Gaiden Isso Solta o foguinho Em ninguém Agora virou Ninja Gaiden De verdade Agora eu reconheço Isso Morre Foguinho Acertei ninguém Mas não tem problema Que nós vai pular Vai Não Eu não consigo ler os seus movimentos Ai Vai Ai Não Consegui Corre 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 Chegando no final da fase Ah Ah Consegui Ah meu Deus Se eu pular é um morro Não vai Se eu pular é um morro Eu tenho certeza Que se eu pular é um morro O que aconteceu? O que aconteceu ali? Eu preciso De uma explicação Porque ele tava O inimigo tava andando Pro outro Quando eu caí na plataforma Ninja Gaiden Hitbox de cu é rola Vou tentar de novo Vai lá pro cantinho Agora eu não tomei dano Foguinho Vai Ai Tomei dano Não tem problema Mas avança Fase de Ninja Gaiden Onde não pode pular Aquela bolinha do Mario Ok Ninja Gaiden se estragando a parede Dois ninjas Não tem problema Nós conseguimos O que são vocês? Ah 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 A bolinha me perseguindo Eu caio no canto Como que isso me causou dano? Esse é o mais fácil Sério mesmo? Uh Não Agora fodeu Ai Pera aí Ninja Gaiden Vai Ninja Eu Gaiden Cadê o Gaiden Do ninja? É aqui Passa a bolinha de fogo Ninja Gaiden pula Toma dano Não tem problema Nós avançamos Ok Show de bola Ninja Gaiden Todo mundo sabe Voltei pro início Da porra da fase da areia Vamos avançar com o Ninja Gaiden Agora eu sei o que fazer Agora eu sei Agora só falta você Pega o foguinho Avança Cadê o besouro maligno? Não é esse Aqui Toma dano Não tem problema Engole o dano e avança Tá? Você é o Ninja Gaiden Virei o Cosmic Effect agora Você é o Ninja Gaiden Você pula o botão Você avança pela floresta Da vizinha E passa pelo pernilongo Aí tem o zumbi Você ataca o zumbi Continua prosseguindo A sua missão Para capturar a Irene Que foi morta por você Ó só Esse é o mais fácil Né? Ninja Gaiden 3 É o mais fácil Araújo vai se dar bem Nesse jogo Cara Essa foi culpa minha Essa foi culpa minha Essa foi minha Eu caí na hitbox dele Tudo bem Não tem problema Gastei o foguinho Claro que eu gastei o foguinho Tô tomando dano De hitbox invisíveis Bem-vindo ao Nintendinho Tiveram 3 jogos Pra consertar esta merda Mas não consertaram Vai Pula Ninja Gaiden Agora é aqui Pega Mata Limpa e avança Limpa e avança Não perca tempo Entendendo a fase Não se preocupe Com o layout dos inimigos Não se preocupe Em fazer sentido E gasta o fogo Pula no fogo Bebe lava Mergulha no inferno Vai Ninja Gaiden Pula na areia Porra Ok Aceito Vambora Avança Agora acertei tudo Por algum motivo Tudo bem Não tem problema Consistência não é importante Sobrevivência é Sobrevivência Fogo Ninja Gaiden Pula no buraco Avança pelo buraco Vem aqui Tá Se foder rapaz Ó só Ó e você Avança pra cá Bate o negócio Gasta a estrela Não tem problema Hum Ah Que cara parede Miserável Eu ganhei uma vida Fez o pipim Pimpim Pimpim Geralmente é vida Ah é essa parte agora Ok Vamos lá Sobe Pula Peguei Mata Volta Pula Mata Pula Um Dois Morreu Pega fogo Agora a estratégia aqui ó Fogo Subir Agora funcionou Eu não tenho que ir lá pro outro lado não né Vou continuar avançando por aqui Pulei Os caras aparecendo do nada Mas não tem problema Habilidades Poderes Essa desgraça tá aqui em cima Fogo nela também Vai pra cá Kikei Subir Ninja Gaiden Tem um monte de gente aqui Fogo todo mundo Gaste seus poderes Não tenha medo de usar as suas habilidades Elas tão ali pra isso Até onde não tem ninguém Não tem absolutamente inimigo nenhum ali Mas nós vai Ok Bolinha Yes Ah eu colei no teto por algum motivo Claro Claro O ninja Morreu Pimpimpim Papampam Tô ficando bom agora ó O cara vem aqui Faz assim Gasta o fogo Vai ter mais fogo Depois daqui a pouco Vai miserável Vai Rabuza Outro personagem seria muito bacana De ter em seu calibro 6 Rio Rabuza Toma dano pra caralho Engole esse dano inteiro Não tenha medo de ser feliz Vamos lá Choquei o fogo pra baixo O fogo é pra baixo Eu ganhei fogo no fogo Cola aqui Anímica aparece Fogo nele Cai ali embaixo Não tem problema Tem mais uma chance Subiu Oi Gastei meu fogo Três vezes Hum Consegui ProStreamer 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 Ó Ó o ProStreamer agora Agora ele vai estar avançando Nesse jogo você tem que entender O raciocínio do jogo Você tem que ser o jogo Você tem que ser o videogame Tem uma vida ali Eu não preciso de vidas ProStreamer ProStreamer Eu achei que eu tinha morrido Vai Ninja Gaiden Vai Ninja Gaiden Não espere o amanhã Morre Pobinho Avança O videogame do Araújo Não é fraco Ele contém o lendário Ninja Gaiden 3 Eu tô tentando Eu tô tentando o meu melhor Ele requer que você fique praticando ele Só que tá jogando essa merda De novo De novo De novo Eu tô ficando um pouquinho melhor nele Não tão bem Ainda tô uma merda Mas tá melhor Porque agora Eu já memorizei Um pedaço da fase Pelo menos Esse que é o problema Você vem aqui Você mata o cara Você quica Você corta Você espera um Dois foguinhos E aí você pula E pula de novo E toma dano Porque o hitbox Toma no seu cu Aqui Aqui você também Aparece os caras ali Mas não tem problema Que a gente pula pulando Pula pulando Aqui Aqui Yes Ok Estamos melhorando Estamos desenvolvendo Habilidades Ninja Que eu não mereço Nem consigo ter em casa Mas olha Ninja Gaiden Vai ter alguém aqui Vai Isso Hitbox mágica Causa dano em todo mundo Vai 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 Eu sei que tem uma vida ali Eu não quero aquela vida Eu quero Passar dessa fase Eu quero ir até O amargo fim Sem vidas Extras Apenas com o poder De Ninjas Gaiden Ai eu achei que eu tinha caído na lava Uff Ok Ah Consegui Eu passei daquele pedaço O que vai acontecer agora Vai me fuder Ai Não Pula Ninja Gaiden Pula Ninja Gaiden Não pula aí não Pula aí Chefão Fui Ok O cara solta Coisas pro chão Eu deveria ficar aqui É isso Ok O pior inimigo de Ninja Gaiden É você mesmo É a ganância de querer causar dano Eu já perdi metade da minha vida E apertei o botão errado Não era certa Vamos lá Aqui ó Pro streamer Heavy metal de pro streamer aqui ó Aqui pula Mata Ok Gastei o fogo Mas não tem problema Peguei todos os inimigos Uma vez só Aos pouquinhos A gente tá conseguindo progredir Agora a única coisa Que eu preciso fazer É chegar no chefão da fase E fazer tudo perfeito De primeira Eu só preciso vencer O chefe dessa fase Sem tomar nenhum dano Em momento nenhum Se eu conseguir fazer isso Eu vou conseguir vencer É só isso que eu preciso fazer Porque o jogo Não vai me dar mais vida Ok Uau Uau Ninja Gaiden Uau Ei Muito obrigado por assistir Mais um vídeo aqui no canal Caps Lock Agora Clique aqui Para saber mais Sobre VIEEOGAMES